A gente vai colocar o sol da vez no... Hahahaha Não, mas... Hã? 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 Gente, então, dando sequência à nossa programação, antes de anunciar a quarta mesa, eu queria fazer um informe, que eu não esqueci de fazer, reiterado às vezes, e queria informar vocês que o evento está sendo transmitido por streaming no site e nas redes sociais do Canal Futura. Os links são replicados também no site e nas redes sociais da revista Tiauí. A gente vai ter interesse em acompanhar o streaming também pelas duas mesas que nos restam. Então, na última mesa, falando de mudança do clima, uma das ameaças que estão envolvidas na mudança do clima é a escassez hídrica. E as pesquisas da nossa próxima convidada, que é a Márcia Barbosa, sobre as anomalias da molécula da água, podem, quem sabe, trazer respostas para combatermos a escassez hídrica. Então, para entrevistar a Márcia, eu convido a Branca Viana, que é presidente do Conselho Administrativo do Instituto Serrapilheira, linguista e intérprete, e o jornalista Maurício Tufani, editor do Direto da Ciência, um site que foi lançado há dois anos e já é uma referência para quem acompanha ciência e política científica no Brasil. Gente, boa mesa. Obrigada a todos. Boa tarde. A gente está aqui para entrevistar a professora Márcia Barbosa, que é física teórica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que, em 2013, ganhou o prestigiosíssimo prêmio internacional L'Oreal Unesco para Mulheres na Ciência, pela pesquisa dela, que ela vai contar para a gente aqui sobre as anomalias da água. E são pesquisas que têm desdobramento, como disse o Bernardo, para a crise hídrica, que nos espera, como disse o Tasso, como a gente bem viu na mesa passada, e também outras coisas que podem ajudar a entender as estruturas das proteínas do corpo e tem vários outros desdobramentos. Outra coisa que a Márcia tem é que ela trabalha muito pelas mulheres na ciência, porque na área dela é uma área em que, no topo da carreira, só 5% são mulheres. Então, é um problema muito grave e ela é muito ativa nessa área. A gente vai falar sobre isso também. Então, seja bem-vinda, Márcia. Obrigada. Eu queria começar perguntando como é que você se interessou por água, porque, afinal de contas, água, como a gente viu de manhã o galante falando, é uma substância que é fundamental para a vida, é uma substância, acho que a única molécula que todo mundo aqui é capaz de citar, é a molécula da água, todo mundo conhece, o corpo nosso, todo mundo sabe que é 2 terços de água, uma das substâncias mais abundantes do planeta, a água, pelo menos a minha água, se comporta do jeito que eu quero, quero que ela ferva, quero que ela congele, ela funcione. Então, parece assim, para a leigo ser um tédio. Então, por que você se interessou pela água e o que é a anomalia? Quer dizer, a minha água não tem anomalia, ela faz o que eu mando, a tua não, né? Não, é engraçado porque é a pergunta que, quando eu entro no táxi e pergunto, o que a senhora faz? Aí eu digo, eu sou física, cientista. Eles já olham para trás para procurar o terceiro olho, alguma coisa exótica. E depois, o que a senhora estuda? Quando eu falo água, a gente já sabe tudo. E aí eu passo o resto da viagem ouvindo todas essas coisas. Eu não abro a boca, eu só aprendo sobre a água, coisas que eu já deveria saber sobre a água. Mas, alguns anos atrás, depois eu vou dizer quantos, eu trabalhava em outra coisa, que era estudo de proteínas e de DNA. E eu sou física teórica, então a gente faz aproximações, né? Então, eu olhava a água e dizia, a água é comum, ela é uma constante nessas contas aqui que eu estou fazendo. E aí eu fazia as contas e as coisas davam errado. E fazia as contas e elas davam errado em certas condições. E eu disse, peraí, eu vou olhar essa água. E comecei a olhar a água em situações extremas. Esse é o truco. Situações extremas na superfície, nas interfaces. E disse, vou parar um mês, vou aprender tudo de água, porque afinal é tão fácil, em um mês, qualquer um dessa sala aprenderia tudo sobre água. E depois eu volto a olhar as proteínas. E isso faz 20 anos. Porque aí eu descobri que a água, essa comum, que não tem graça nenhuma, ela tem mais de 70 comportamentos, em que ela faz o contrário que as outras substâncias fazem. No entanto, como ela é maioria, ela é maioria porque ela é a mais abundante. Então, entende? Quando você é o dono da bola, você decide onde é que você vai jogar. Então, ela é a mais, ela é abundante, então ela é a maioria. Como ela é maioria, a gente acha que tudo o que ela faz é super comum. É normal. Todo mundo aqui já ouviu falar, é uma molécula que lembra. Água, super comum, né? Conheço a água. Qual é o formato da molécula de água? Alguém sabe o formato da molécula de água? Ela é assim. Me dá a mão aqui. Me dá a mão aqui. Ela é assim, é um V. Ela é um V. E as outras, o CO2, é assim. É retinho. Por que ela é um V? Isso já é uma pergunta. Olha, o O2 e o CO2 estão em estados gasosos na temperatura ambiente, certo? Por que a água está líquida? Ela é pequenininha e igual. Você pergunta isso de ensino fundamental e ensino médio. Por que ela está líquida? Está líquida já é diferente, porque os outros materiais pequenininhos não estão líquidos, estão gasosos. Então, eu comecei fazendo essas perguntinhas simples até chegar às perguntas mais complicadas, que é como ela se comporta quando ela está na presença de estranhos. É que nem criança. Primeiro a gente diz, treina sozinha, depois, quando chega a visita, a gente tem que ver como é que ela está perto da proteína, está perto das outras coisas. E a primeira coisa que a gente foi olhar foi uma coisa muito fundamental, mas muito fundamental sobre a água, que é por que o gelo flutua na água. Porque gelo é água e água é água. Mas por que ele flutua na água líquida? Por que ele flutua? Por que ele não afunda? Por que ele não afunda? E por que ele deveria afundar? Ele deveria afundar. Vocês lembram? Imaginem assim, eu estou baixando a temperatura. Estão aqui as partículas. Estou baixando a temperatura. A tendência, quando eu baixo a temperatura das coisas, é fazer isso aqui. Que nem está ficando Porto Alegre agora, que a gente vai ficando cada vez mais frio e vai se encolhendo, certo? É isso que a maioria dos materiais faz isso. Ele diminui o tamanho à medida que eu baixo a temperatura. A água vem fazendo isso muito bem e, de repente, ela baixa a temperatura e ela se expande e vira o gelo. E o gelo flutua em água. Se vocês pudessem ir para um laboratório, porque as outras coisas são mais complicadas, tem que ir para um laboratório, e pegassem um ferro líquido, super quente, mas na temperatura de coexistência com o ferro sólido, e vocês mergulhassem, o que ia acontecer com o ferro sólido? Quantos acham? Levanta a mão quem acha que ia afundar. Vai afundar. Todos aqui viram o Exterminador do Futuro, onde o ar na chás é negra, que é metal, afunda. Não! Metal. Viram isso e já lembraram. Ah, é por quê? Porque ele vai diminuindo de volume, vai ficando mais denso, e coisa mais densa afunda. Mas a água não afunda, porque ela tem esse... Ela aumenta de volume. E ela aumenta, porque vocês lembram do meu V aqui? O meu V e o meu V é muito sacana. Porque eu sou o oxigênio, que é mais... A gente tinha que inverter os lugares. Ele tinha. Ele tinha. Porque o oxigênio tem mais próton. Tem seu oxigênio com seu... Fingem que eu sou oxigênio com meus oito prótons e meus oito elétrons. Eu preencho a primeira camada com dois, e aí sobram seis, mas eles gostariam de ser oito. Precisa de mais dois emprestados para a gente fechar o nível, e aí a gente ficar seguro que nenhum campo vai me puxar esses elétrons. Aí eu olho para o meu vizinho, ah, o hidrogênio, coitadinho, só tem um. Mas ele quer ter dois. Aí eu digo, vamos fazer um negócio. Eu te empresto o meu elétron, e tu empresta o teu elétron. Olha que fofa. Eu empresto o meu elétron, nós agora estamos com o nosso nível fechado. Sacanagem, né? Porque o elétron dela vai vir meus oito prótons, e vocês acham que vão ficar perto dela? Eu vou puxar os elétrons para mim, e eu vou ficar polarizada. Mas isso tem um custo. Eu ficar polarizada, se dois ficarem mais e eu ficar menos, faz com que a outra molécula de água que está lá adiante me olhe, uuuh, tem um dipolo aí. Vamos nos juntar tudo. E aí forma o que a gente chama de ligação de hidrogênio. E a água, porque tem essa forma em V, a ligação de hidrogênio é super comum. Onde tem o coitado de hidrogênio, todo mundo leva vantagem. Mas tem hidrogênio em todo lugar, né? Tem hidrogênio em todo lugar, e tem moléculas que querem pegar o elétron barato de hidrogênio. Até parece o nosso mundo capitalista. Mas aí tem em todo lugar. Mas a água consegue fazer essas quatro, entendeu? Ela faz duas aqui e duas aqui em cima, tá? E isso faz uma coisa que prende com uma certa distância. E por isso que quando tu esfria, ela quer fazer todas as ligações de hidrogênio, e isso expande o valor. Foi aí que eu disse, uuuh, tem mais coisa atrás disso. Tem 70 anomalias que a gente faz essas brincadeiras e explica. E a anomalia, só para explicar, é esse tipo de comportamento que é inesperado? Que é inesperado, porque, assim, gelo flutuar em água é inesperado. Aí a gente foi olhar uma coisa mais complicada, tá? Que é o seguinte, eu, então vocês já entenderam, ela expande porque quer fazer as ligações de hidrogênio que ocupam mais espaço. Então, sem ligação, com ligação. Sem ligação, com ligação. Aí a gente foi olhar, empacotou. Começa a sala cheia de gente. A mobilidade de pessoas em uma sala cheia é pequena. Por exemplo, hoje no shopping center, véspera de dia das mães, deve estar uma loucura andar. A água anda mais rápido quando está mais empacotada. Eu, uuuh, tem coisa aí. E a razão dela andar mais rápido quando está empacotada, e isso a gente só consegue ver na simulação, que é o que eu faço, ou seja, físico teórico tem uma utilidade, é que a gente consegue olhar e ver, nossa, ela está fazendo isso. O que ela faz é que ela, em vez de ter quatro vizinhos, que são as quatro ligações, ela ganha dois vizinhos, porque empacotou. E aí ela fica pulando de vizinho em vizinho na ligação, bem promiscuamente, assim, eu estou aqui, ah, mas tem aquele... E aí vai se movendo como se fosse uma pessoa num shopping center cheio, se movendo, se segurando nos ombros das pessoas que estão passando por ali. Não façam isso, porque não vai dar muito certo, mas a água faz isso. E com isso ela ganha uma mobilidade grande ao se empacotar. Imaginem eliminar engarrafamento fazendo isso. Entendeu? Em garrafa e as moléculas fazem essa dancinha, que meus colegas chamavam a dancinha da Márcia, que é ficar metendo, assim, trocando a ligação de hidrogênio. Mas como é que você faz para compactar essa água? Ah, isso põe pressão. Se botar aqui, isso já é... Não, isso não. Você vai ter que esfriar ela para fazer de verdade no laboratório. As pessoas fazem, não é só meu sonho, na minha simulação, as pessoas fazem esse experimento, elas esfriam a água e elas põem pressão. Isso acontece só com muita pressão dentro da água. Elas põem essa pressão na água e aí as moléculas ficam juntas e eles calculam o coeficiente de difusão, que é a capacidade de mover, e veem que quando empacota, o coeficiente de difusão sobe. Então, ela flui mais rápido. Não, ela ainda não flui. Ainda é difusão. Ainda é dançar só no mesmo lugar. Só que aí, com o tempo, começaram a surgir coisas muito interessantes para a gente empacotar a água. Muito interessantes. E uma delas é o nanotubo. Nanotubo, no caso de carbono. E vocês vão dizer, o que é um nanotubo? Aparece todo dia. Não aparece todo dia no jornal? Carbou, nanotecnologia, nanotubo. Falaram hoje que o nano estava na moda, mas o nanossatélite tem 10 centímetros. O que aconteceu é que a gente foi capaz de manipular coisas a nível atômico. Então, a gente consegue olhar coisas agora no nível muito pequeno, atômico. O que fizeram? Todo mundo conhece grafite, certo? Grafite, pelo menos na minha geração, que ainda escrevia, porque essa nova não escreve mais, mas a minha geração que escrevia, a gente usava, eu ainda usava lápis, porque também escola pública, você não ia usar coisa de grafite, mas a gente usava lápis, lápis tem grafite. O que pegaram? Pegaram grafite. E aí pegaram, vou usar um nome de empresa, porque é esse nome que a gente chama, Durex. Colocaram no Durex. E aí, quando tu tira o Durex, tu consegue, se tu fizer com muito cuidado, e o cuidado é tanto que deu o prêmio Nobel para quem fez isso, uma folhinha de carbono. É um monocamada de átomos, gente. Vocês imaginam só átomos. E aí tu enrola essa folha, quando ela é folha, ela é grafeno, mas quando ela enrola, tu faz um tubo. Um tubo cujo tamanho, ele é zero vírgula, aí vocês colocam, zero, 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 uns oito zeros, aí colocam um umzinho no final. Esse é o diâmetro, em metros. Ou seja, não dá nem para pensar. É bem pequeno. Aí a gente põe água, tem que fazer força, porque esse grafeno não gosta muito de água. É assim, tipo criança pequena que não quer tomar banho. Eles, então, não gostam de água. Então, tu empurra a água e a água entra. Quando ela entra, ela não quer ficar perto da parede, de jeito nenhum, porque ela não gosta do grafeno. Então, ela se empacota e faz aquilo que a gente estava falando da difusão. Ela empacota e ela se move mais. Se tu colocar pressão, ela flui. E com isso, tu consegue um superfluxo. Superflui. Sabe assim, não sei se vocês... Na minha área, a gente usa apresentar pôster em conferência. Aí a gente leva aqueles tubos de pôster e a gente pega aqueles pôsteres laminados, coloca dentro. Se tu prender, e eles forem dos baratinhos, que é sempre o que o meu grupo usa, que são cortados dos dois lados, tu joga assim e às vezes cai do outro lado. Entende? Então, a água flui como se fosse um tubo dentro do outro tubo, sem muito atrito, porque ela fugiu da parede, se empacotou e consegue andar bem rápido. E o que você está pretendendo com isso é fazer passar apenas as moléculas de água e mais nada. E mais nada. Mas ela passa... Vamos dizer assim, o que é o surpreendente... O primeiro experimento que fizeram, disseram, não, isso está errado. Porque ela passa mais rápido do que se as contas que a gente sabe fazer para sistemas, como, por exemplo, a torneira da tua casa. A gente sabe fazer. O engenheiro vai lá, calcula o fluxo da torneira. Então, a gente sabe que velocidade a água tem num tubo do cano da casa da gente. Se a gente agora disser, ó, grafeno é um tubo da casa da gente, só que pequeno. Vou usar essa mesma equação. Se tu fizer essa equação, a diferença entre a velocidade que ocorre e a que tu calculasse, é mil vezes. É mil vezes mais rápido. Então, assim, essa diferença de conta deu um boom. Nossa, a água superflui. Chamaram superfluxo da água. Então, para que isso serve? Vamos dizer assim, eu sou física teórica. O que serve é um pouquinho menos relevante do que entender o fenômeno. Mas aí a gente pensa, para que isso serve? Passa para o laboratório do lado. Passa para o laboratório do lado e se vira. Mas aí o laboratório não dá bola. eu fico, não, mas isso tem que servir para alguma coisa. Então, o que a gente pensa imediatamente? Nossa, eu vou separar a água das outras coisas. Já pensou? Eu posso separar. Grande, e que as outras coisas não vão ter, porque as outras coisas não querem fazer empacotar. E ainda tem uma coisa para o nosso lado, é que a maioria das outras coisas, por exemplo, sal. Vamos começar com sal. Sal tem carga. Clorinha de sódio, põe em água, eles se separam, sódio e cloro, supercarregados. Lembra que eu contei do dipolinho? Quando a água faz assim, faz do dipolo, porque eu puxo? Esse dipolo ama coisa carregada, porque ele é um dipolo, ele tem duas carguinhas. Então, ele olha o sódio, agora ela é o sódio. Quero ficar aqui. Olha o cloro. Quero ficar aqui. E fica em volta. Aí, o sódio e o cloro, com essa camada de água em volta, que todo mundo que mora em Porto Alegre ou Pelota sabe que existe em toda parte do ar, porque são cidades extremamente úmidas, que olha seu saleiro de casa e, nossa, está cheio de água. Ele olha aquele tubinho e, para entrar no tubinho, ele vai ter que se livrar dessa camada de água. Não quer. Entende? Eu estou nesse mar que a gente, quando eu ainda trabalhava só com a água, com uma constante, a gente chama constante de elétrica. Nessa constante de elétrica alta, por que eu vou entrar naquele tubo que a constante de elétrica é baixa? Eu não entro, eu não entro, eu não entro. E aí, a água que não está em volta do sal, ela consegue entrar. Claro que você tem que fazer pressão, mas aí o sal fica e a água entra. Então, o nanotubo pode ser um jeito, e eu falo pode ser porque, obviamente, ainda não existe plantas de salinização com nanotubos de carbono, pode ser um jeito de a gente separar água salgada e ter água limpa. Água que seria potável, ou que seria usada para a agricultura? Ou que seria para usar como se usa hoje os processos de salinização. Porque a gente hoje, nas palestras anteriores, a gente estava ouvindo falar dos grandes problemas dos Estados Unidos que tem de poder ter lava saindo, mas os Estados Unidos tem problema na Califórnia grave, eles não têm água. Eles já desalinizam a um custo elevadíssimo. Qual é o processo? Hoje em dia, o processo convencional é assim, tu faz grandes plantas, tu faz, pensem assim, em filtros, pega assim um filtro, não um filtro de café que passa assim, mas ele é um tubo, isso aqui é o filtro, e tu faz fluir água e a pressão é para todas as direções. Então, a água sai por aqui e o fluxo de água salgada continua. Para ele ser eficiente, porque tu tem que vencer uma coisa que a gente chama pressão osmótica, tu tem que ter, os filtros são de polímero, tá? Então, eles não são muito eficientes e eles têm que ser, assim, 50 metros de vários tubos, é uma planta, assim, o que a gente chama de planta de salinização são fábricas enormes, que ocupam um espaço muito grande. Esses filtros, eles, vamos dizer assim, são bastante ineficientes, então, por isso que tu precisa de todo esse espaço. Gastam muita energia. Gastam muita energia. A gente fez, embora não exista ainda o filtro de nanotubo, a gente fez uma conta, assim, suponha que amanhã os meus experimentais nano conseguissem produzir aquilo que eu quero, que são milhões de filtros, todos com menos de 2 nanometros, um do ladinho do outro, todos colados, e eu conseguisse fazer esse filtro. A gente diminuiria o tamanho da planta atual, não pensando em uma nova tecnologia, pensando na tecnologia agora, que eu só vou substituir o filtro, eu substituiria pelo menos em 10 vezes do tamanho, a escala do sistema que eu tenho. Então, ele seria mais eficiente. Claro que eu disse, como toda boa física teórica, uns 50 cis, eu tenho que conseguir produzir os nanotubos do tamanho que eu quero, na escala que eu quero e da maneira que eu quero. Mas a ciência que está por trás desse superfluxo não precisa ser nanotubo, essa é a beleza, é qualquer buraco pequeno hidrofóbico. Então, eu posso ir para materiais que não sejam exatamente o nanotubo de carbono e fazer a mesma brincadeira. No momento que eu entendo o mecanismo, eu não preciso me limitar a esse material que é atualmente difícil de fazer. Então, a gente começou a fazer simulações com outros materiais, com o grafeno, lembra aquela folhinha? Então, eu seguro a folhinha, e é um desafio se tu for fazer de verdade, mas como eu faço simulação, eu posso, eu sou Deus, eu faço o que eu quero, eu seguro a folhinha, faço um furo nela, que não é difícil de fazer, consegue fazer, faço um furo nela e, de novo, o fluxo esse é grande. Então, em todos esses, se tu entende o mecanismo, que é a água gosta de buraco hidrofóbico e sal não gosta, começa a bolar coisas, claro que todas elas o furo tem que ter menos de dois nanômetros para poder entrar, assim, um tetrâmero só de água. Então, é minha água, mas os meus quatro vizinhos. Porque é só aí que ela tem esse comportamento anônimo. Só aí. Se eu aumentar o tamanho do furo, acaba a brincadeira. Por isso que ela é uma brincadeira difícil. Agora, você está falando, então, que você é física teórica, você pode fazer tudo isso que, enfim, que a sua imaginação e o seu talento impõem. Mas como é que é você pesquisar água sem água? Você não tem água no teu laboratório, você tem um computador, né? Eu tenho um computador. Eu faço um modelo. Como é que a gente faz simulação? A gente faz assim. A gente diz assim, olha, eu vou descrever a água. É quase que um videogame. Como é que tu faz? As pessoas, às vezes, até vivem nesses jogos de vida social. Eles tentam representar o mais corretamente possível as propriedades da água de verdade. Então, o que a gente primeiro faz? A gente primeiro desenha um modelo de água e calcula algo que seja bem fácil de calcular no laboratório e vê se o nosso modelo dá aquilo. Por isso, a primeira coisa que a gente fez foi a anomalia na densidade. Nosso modelo de água reproduz a anomalia na densidade? Sim. Reproduz o calor específico? Sim. Reproduz tudo do comum. O que é o calor específico? Sim. Calor específico é outra coisa maravilhosa que a água tem que é o fato de que quando tu vai para a praia, aqui no Rio de Janeiro, que é o que a gente não está fazendo hoje aqui, mas a gente vai para a praia se tem um dia muito quente, tu chega na areia e a areia está quente, mas a água não está tão quente, certo? De noite, a areia está fria e a água ainda está quentinha. Calor específico é a capacidade de você ter que ganhar muito calor para aumentar um pouquinhozinho a temperatura. E a água tem um calor específico alto, a sílica está embaixo. Sílica é o que a gente sonha que deva ser areia da praia. Mas, então, materiais como a água que tem calor específico alto, assim, eles são reguladores térmicos, que de novo é uma coisa sugêneres para uma molécula pequena como a água tem um calor específico tão elevado. Então, a gente conseguir reproduzir algo que dependa tanto das ligações de hidrogênio com o calor específico acreditou o nosso modelo. Aí a gente, ah, temos um modelo bom para a água. Aí a gente vai para o sal. Aí a gente desenvolve um modelo para o sal, mede coisas corriqueiras do sal e diz, deu certo. Aí a gente mistura. Então, depois ainda vou para o grafeno. Vou fazer um modelo para o grafeno, vejo se ele dá as propriedades que eu preciso. E aí eu cruzo todos os dedos possíveis e imagináveis e torço que na mistura eu não tenha colocado fora o bebê com a água do banho. Porque tudo é modelo, entende? Eu não consigo descrever em todo detalhe. A água tem que fazer algumas aproximações, mas eu testo antes e aí coloco todo mundo junto e aí vem a surpresa do que está acontecendo. Qual é a diferença para um experimental? é que eu posso cancelar coisas, eu posso descobrir qual é a origem dos fenômenos, porque eu posso dizer de repente, vamos fazer o hidrogênio não ter massa? Hidrogênio sem massa. Então, a gente vê qual é a influência da massa do hidrogênio. Vamos fazer agora a carga desses elétrons que estão voando aqui ficarem mais localizados aqui na frente? Eu posso fazer. Então, eu descubro o mecanismo com que as coisas acontecem, brincando assim de Deus. Foi com isso que a gente descobriu a anomalia na difusão, porque eu conseguia olhar o que o experimental não conseguia fazer. Que foi isso que te deu o prêmio? Que deu o prêmio, porque aí eu consegui olhar a água, conseguia que ela se movia rápido, que as de volta giravam super rápido, de uma coisa assim, meio estilo filme de Hollywood, que a bonitona passa e os caras ficam rodando em volta, ou desses shows de rock que as mulheres passam assim, as cadeiras caem para o lado, uma coisa bem... Ela faz umas coisas de balé super interessantes que tu só vê se tu está olhando a simulação, que antes é acreditada com alguma medida real que é testada em laboratório. Nesses últimos anos, você tem feito essa apresentação do seu estudo, mas você teve estudo, pesquisas posteriores, inclusive neste ano, sobre o seu trabalho com as anomalias da água. Os mais recentes trouxeram novas conclusões para você? Sim. A gente resolveu fazer uma brincadeira. A gente... Lembra que eu falei do grafeno, que é aquele negócio que tu tira com fita adesiva. A gente construiu um outro material, que é um pouquinho mais complicado, porque a gente tem que pegar um material chamado molibdênio, fazer a mesma coisa que tirar uma camadinha. Isso não sou eu que faço. E esse material é mais divertido, porque ele é de um lado ele gosta de água, do outro lado ele detesta água. Ele tem três camadinhas. A camada atômica tem... Ele é MS2, ele tem três átomos. Então, conforme tu corta ele, tu pode decidir que tu corta mais para o lado que gosta de água e mais para o lado que não gosta de água. É o vídeo que a gente trouxe aqui? É o vídeo. Então, bota o terceiro vídeo. E esse material tem uma coisa interessante, porque ele também não é redondinho o furo, porque ele tem esses dois. tu pode brincar com simetria também. Vamos ver se eles colocam... É esse aí. Está vendo o material? Ele é azul. Aqui eu estou colorindo para mostrar que ele tem duas características. A água aqui está pintada só com essa sombrinha que é meio cinza. E do outro lado... Não, esse aí mesmo. Tu tem o sódio, o cloro, tá? O azul foi a brincadeirinha nova que a gente fez. Eu perguntei assim, e se eu colocar ferro nessa água, o que vai acontecer? Eu sujei mais a água que tinha. Vocês estão vendo que está embolando? O ferro está nucleando e eu consegui, depois fazendo cálculo de eficiência, eu consigo um processo de dessalinização mais eficiente se eu fizer algo que até parece pecado fazer, que é jogar ferro no cloreto de sódio, porque o ferro ele tem bastante carga, ele vai puxar o cloreto de sódio, tá? E com isso vai deixar, vai ficar pior ainda olhar aquele buraco lá na frente pequenininho, e a água consegue passar mais rapidamente. Isso aí é um... Tornaria mais eficiente o processo de dessalinização. E se ainda não está nem publicado esse trabalho, é um trabalho em andamento, a gente ainda quer medir que tamanho, porque aí tu vai juntar dois processos, que é limpeza de água e floculação. Floculação é outra coisa que a água da nossa cidade utilizam para limpar, que é colocar um ingrediente que junta sujeira, mas normalmente junta sujeira biológica que é grande e que adora fazer por uma coisa chamada de plichium, adora se agregar. Sais não gostam de se agregar. Foi por isso que a gente teve a ideia de colocar um outro sal para agregar aquele saiz e ver se forma um bolo grande o suficiente para conseguir remover desse processo. Mas em todas essas linhas, né, de busca de filtragem, né, o que a gente percebe, então seria uma maior velocidade e um consumo menor de energia também no processo. Esse que é o jogo. Consumo, e assim, é consumo, ele é mais eficiente, portanto, tu vai conseguir fazer numa escala menor, tá, põe a mesma pressão, mas o tamanho dos filtros vão ser muito menores, porque eles vão ser, o comprimento dos filtros, isso, vai ser menores e com isso consegue economizar não só energia, mas espaço também, porque todas essas plantas são muito grandes. Por exemplo, eu estive há pouco tempo na Jordânia, eles não, eles têm um problema crítico de água, mas eles não têm dinheiro suficiente para ter grandes plantas de saninização para ficarem mais eficientes. Eles estão procurando processos menores. Mesmo no Brasil, a gente tem contaminação do que a gente chama de água salobra, tá, no Nordeste, mas são em vilas pequenas que não vão ter uma planta dessas, não tem nem, não estão nem perto, assim, não tem uma quantidade de água para sustentar uma planta grande, então precisaria customizar para uma coisa menor. Então a nossa ideia é com esses projetos de filtros, vamos dizer, eficientes e menores, reescalar essas plantas. E reescalar em termos de... E transformar a água salobra em água potável. E você usa também essa ideia semelhante para transformar vapor do ar em água líquida. Como é que é isso? Isso, isso é assim, e de onde veio essa ideia? Como toda pessoa sem filho, eu sou desocupada. Então, quando eu chego em casa, eu fico navegando na internet para ver besteira, tá? Aí um dia, gosto de bicho exótico, coisa exótica, coisa exótica acontecendo, o filho dos outros chorando para ficar bem feliz que eu não tenho filho, tá? Essas coisas assim. Aí, um dia eu estava vendo e tinha esse besouro da Namíbia, muito fofo, que ele faz o seguinte, a Namíbia é assim, super quente no deserto, mas aí de manhã cedo, fica friozinho, porque, de novo, lembra? A sílica, que é a areia, tem um calor específico baixo e, portanto, as trocas de temperatura são abruptas. O deserto é frio à noite graças a isso. Então, fica friozinho, então fica cheio de vapor d'água, tá? Aí esse bicho... No ar, assim, no ar. No ar, assim, em cima da areia. Isso, em cima da areia, tá? Aí o que esse bichinho faz? Ele tem nas costas dele uns pontinhos, assim, em que a parte de cima ama água. A gente chama de hidrofílico. Ama, 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 ama água, que nem o sal, ama água. E aí essa parte que ama, ama tanto água que transforma o vapor de água em água líquida. Tipo o saleiro da casa da gente se a gente mora em Pelotas ou em Porto Alegre. Ah, o saleiro está sempre úmido porque o vapor de água virou água, tá? Aí, o que ele faz? Aquela parte de baixo, lembra? Que odeia água. Então, aquela água por gravidade escorre, ele se inclina, e ele faz assim, e aí ele bebe água. Aí eu pensei, nossa, vou fazer um besouro de nanotubo. E aí a gente, esse é projeto também em andamento, a gente fez um nanotubo, tá? O mesmo nanotubo, metade ama água, metade odeia água, e aí eu uso o superfluxo, mas agora num vapor de água, não em água, e aí o vapor de água passa por essa parte, vira água, e depois ele continua pra cá, e eu vou poder produzir dessa maneira água a partir do vapor de água. Isso ainda é andamento porque a gente vai ter que brincar muito com angulação, hoje em dia eu estou convencida que o tubo não é a melhor forma, mas um cone já se faz, nanocones de carbono, acreditem, porque como é uma folha, escote tempo, depois pode... Fazer pra qual finalidade? Pode botar. As pessoas... Olha aqui, Márcia. Ah, isso aí, está vendo aqui? Eu pintei de rosa para dizer que era vapor, aí ele fica vermelho porque ele vira líquido, e estou vendo que ele passa para o outro lado. Ainda é muito lento. E aqui é hidrofílico, ali é hidrofóbico? Isso, o amarelo, o laranja é hidrofílico, e essa parte é hidrofóbico. Vocês veem que ele não é muito rápido ainda, como o outro era mais rápido, porque ele fica muito preso aqui, porque ele gosta tanto de água que ele não quer, minha água não vai embora, por favor. A gente tem que fazer muita pressão. Então, o que a gente está agora começando a brincar é fazer ele mais aberto em cima do que embaixo. Isso ainda vai... Muita pesquisa para a gente achar qual é o balanço energético adequado para fazer isso. E aí, vai se pensar em nanocones. Nanocone seria pegar aquela mesma folhinha, em vez de dobrar assim, você dobra assim, que nem... Lá no meu tempo, a gente comia, fazia uns negócios de comer na praça, mas eu acho que isso nem existe mais. Eu acho que tem casquinha ainda. Casquinha, tipo casquinha de sorvete. É uma espécie de casquinha de sorvete. É a geometria que a gente está pensando em desenhar. E por que as pessoas fazem essas coisas de nanotubo? Na verdade, as pessoas que produzem isso não estão pensando na água ainda. Esses materiais, essa linha de grafeno, são materiais extremamente resistentes. E quando o tubo, por exemplo, coloca um óxido, ou coloca qualquer outro material nele, ele pode passar de ser bom condutor para mau condutor de eletricidade. Então, as perguntas que as pessoas começaram a fazer quando descobriram os nanomateriais eram perguntas mais para a construção de dispositivos, porque a gente quer entender dispositivos que conduzem ou não conduzem, são semicondutores ou não são, são também resistência. Com o tempo que as pessoas começaram a pensar, vamos usar isso com líquidos. Mas para usar com líquidos é mais complicado, porque você tem que ancorar, por exemplo, todo o experimento que é feito hoje em dia com os nanotubos ou com o grafeno, eles ancoram em sílica. Não me serve, porque a sílica vai ser, a água não vai conseguir passar, se tu prender na sílica. Eu vou ter que desenvolver ainda o jeito de prender isso em polímero, em alguma outra estrutura. Como vocês veem, a gente tem que entender o mecanismo, mas depois tem que ajudar na implementação também. assim como na dessalinização, já existem métodos para tirar o vapor de água e transformar em água líquida, só que a vantagem seria a mesma. É o tamanho. Vamos dizer assim, essa ideia de transformar vapor de água em água líquida é muito velha. Por exemplo, se vocês forem para o Oriente Médio ou mesmo aqui no Peru e em regiões muito secas, eles constroem torres em que o material do topo ama a água e o da base não ama. E com isso, tu consegue transformar o vapor em água escorrer e captar usando a gravidade como força de empurrar. Mas são coisas enormes. Na China, o que eles estão fazendo agora é fazendo redes enormes em que o material do topo ama a água, aí a água fica toda naquelas redinhas e depois escorre, porque eles têm um grande problema de falta de água. A ideia do Antubo é trazer esse fenômeno para uma escala pequena e o custo vai ser que eu vou ter que empurrar. Então, eu tenho que conseguir a geometria na qual eu vou precisar empurrar menos, que é a pergunta que a gente está se fazendo agora. Pergunta de leiga aqui sobre o que acontece com o ar de onde você tirou o vapor. Não funciona como um desumidificador e fica tudo seco? Funciona. Todas essas iniciativas que a gente pensa, elas, obviamente, não vão poder escalar para todo lugar. Imagina eu começar a dessalinizar. Já tem plantas de dessalinização, Califórnia, Oriente Médio. Se a gente resolver dessalinizar toda a água do mar, é um desastre ecológico. Mas é para resolver problemas muito locais. Locais que têm uma dificuldade de água. Mas também ajudam para problemas de uso de água que a gente não está usando ainda. Por exemplo, o aquifero Guarani. O aquifero Guarani é um oceano que a gente tem embaixo do Brasil que fica um quilômetro para baixo, portanto, vai ter que cavar, vai custar dinheiro cavar. Mas quando vier, ele não vai vir uma água limpinha. Ela vai vir uma água com sais minerais e a gente vai ter que separar isso. E isso vai dar um pouquinho, a gente vai ter que preencher aquele buraco, vai ser outro problema, a gente tem que pensar todo o esquema, mas a gente vai precisar dessa água. Por quê? Porque a gente precisa de água para a agricultura. E hoje a gente estava ouvindo muito falar em reestruturar a agricultura, tirar a terra da pecuária para aumentar a agricultura, mas não tem jeito, ainda não tem tecnologia para a gente produzir comida sem água. 70% da água que a gente usa no mundo é para a agricultura. E aí, todo mundo vai ficar, não vai ficar surpreso saber que a gente teve problema hídrico em São Paulo quando expandiu a produção de cana-de-açúcar, que é uma que consome muita água. Ah, que a gente acabou de ver. Que acabou de ver isso. Então, vamos dizer assim, é meio óbvio, a gente vai ter que procurar outras fontes e vai ter que ter métodos muito eficientes para limpar a própria água que a gente suja. E tem uma pergunta aqui que tem justamente a ver com isso, que é a seguinte, a tecnologia desses nanotubos pode ser aplicada a descontaminação de água como esgoto, contaminação por metais pesados e coisas assim? Onde é que, vamos dizer, eu acho que entra? Coisas que o que a gente já tem funciona, a gente não mexe. Por quê? Porque ainda está muito caro fazer nanotubo e por muito tempo vai ser muito caro. Ele vai servir para aquilo que as fontes que a gente tem agora não funcionam. Elas não funcionam para sal e elas não funcionam para metais pesados. E como vocês devem ter visto pela ideia do ferro, eu coloquei ferro para ser mais agradável, mas eu podia ter colocado um metal pesado que ele ia fazer exatamente o mesmo efeito. Portanto, eu posso pegar uma coisa contaminada com metais pesados e colocar sal, o sal vai grudar e vai flocular. Vamos dizer, um pouco essa ideia que está por trás de eu juntar um íon grande com um monte de íon pequenininho e tentar fazer que tamanho eu consigo gerar de cluster nesse sistema. Então pode funcionar. mas a necessidade de dessalinização ela é crescente. A gente vê situações aí, a Califórnia, Oriente Médio e assim, não existe uma busca já pela... Porque você está trabalhando no plano teórico. Não existe nenhum esforço experimental já começando. Como é que estão as coisas nesse campo? Eu vou dizer assim, já conseguiram... Qual é a dificuldade? Qual é o desafio? Assim que eu tive essa ideia, eu fui visitar um colega nosso muito bom na área de nano e disse para ele, olha, eu preciso de pelo menos um metro quadrado de nanotubos de carbono todos com menos de dois nanômetros. Ele brincou comigo, volta daqui a 50 anos que a gente volta a conversar. Ele estava exagerando só para me intimidar, mas já existem alguns grupos do mundo que crescem essas florestas de nanotubos. Quais são os... Como assim? Floresta é assim, tu cresce porque é crescimento químico, não é crescer que nem plantinha. Tu faz uma reação química, porque agora, não imagina que nos laboratórios as pessoas estejam com durex fazendo isso. Eles conseguiram um jeito, isso foi o primeiro cara, mas depois de conseguir, eles conseguem fazer os nanotubos crescer a partir de reações químicas e conseguem algum controle nesse crescimento. O problema é que para tu usar como filtro, isso vai ter que estar bem fixo, entende? E isso ainda não está bem resolvido. Fazer essa estrutura fixa, por quê? O maior desastre seria eu ter um filtro, vocês imaginam um filtro de café em que quando passasse o café, junto começasse a sair os pedaços do filtro. Tipo aquelas panelas de teflon, que eu já vou dizer para vocês, a gente combina comendo teflon. Mas se fiesse junto o filtro... Não, ia ser bom, principalmente porque nanotubo, se tu aspirar o nanotubo, isso vai para o pulmão e não é uma coisa muito agradável. Então, precisa montar o filtro do jeito que ele seja estruturado. e tu precisa de um filtro enorme. Então, aí, tem pessoas indo nessa direção, mas é uma tecnologia que está avançando lentamente. E, obviamente, tem aquelas coisas que a gente não sabe, porque o que eu conheço é gente que nem eu que faz pesquisa em laboratório e publica artigo. O que as empresas estão fazendo, eu não sei. Tem uma empresa que jura que já conseguiu fazer uma folha enorme de grafeno. Nunca ninguém viu folha, mas eles juram que conseguem fazer essa folha como eu gostaria que fosse a folha. Essa que o teu colega queria fazer em 50 anos, eles dizem que já fizeram. Eles dizem que conseguem fazer. Dizem. Mas, assim, as pessoas dizem coisas e depois não é bem assim. Por isso que a gente começou a pensar em coisas mais simples como o de sulfetimolibdênio, que é uma estrutura mais simples. A gente já pensou em zeolitas que tem por aí. Coisas mais fáceis de tu trabalhar isso com elas. O horizonte seria o mesmo? Mais próximo. Só que a gente tem... Obviamente, depois que tu tens a bela ideia, tu tem que publicar a ideia. Alguém tem que ler e achar que ela é maravilhosa. e está com disponibilidade de fazer. A boa nova é que cada vez que eu dou uma palestra no exterior, sempre vem alguém dizendo nossa, Marcia, tu tem um protótipo? A gente quer produzir. Eu digo, eu sou teórica. Eu tenho. Meu computador está aqui a simulação. Então, eu acho que vai indo à medida que as pessoas forem se animando e principalmente em países onde esse problema é mais grave. Que não é o caso do Brasil. Outro desafio dessa filtragem é o material que fica. Material biológico, inclusive. o material biológico, vou dizer assim, nos filtros atuais, eles têm que trocar todo o tempo o filtro. Por quê? Lembra que ele é o material biológico? Ele gosta, ele não tem carga, ele gosta de aglomerar e aglomerar gosta de aglomerar na parede. Então, ele vai para a parede e tranca ali. Um jeito para o material biológico é carregar o material biológico, porque aí ele não vai para a parede. Mas tudo isso, ele passa junto? Ele não passa junto, ele fica do outro lado. Mas igual, no final do dia, tu vai ter um monte de lixo. Só que do lado de fora e não dando fio. É, mas aí tu faz com isso. Tem perguntas, vamos dizer assim, a gente tem que olhar, quando se propõe um processo, a gente vai ter que olhar um monte de questões. O que a gente faz com esse monte de sal? Vai sobrar um monte de sal, que é o que acontece agora na dessalinização desses países. Sobe um monte de sal, eles têm que ter locais em que eles empacotam e guardam esse sal. Então, ou a gente consegue pensar de um jeito mais global e pensa num processo que reutiliza tudo isso. Em países mais inteligentes, que seria o caso, e com mais recursos, que seria o caso dos Estados Unidos, se países inteligentes fossem o caso, eles poderiam pensar o processo inteiro, eles têm o dinheiro, mas não existe uma política para achar que realmente tem um problema lá. Bom, agora a gente vai mudar de assunto e passar para a questão de gênero na ciência, que é uma questão que nos é cara, inclusive ao Serra Pireira. Então, eu queria mostrar umas cartelas de uma campanha feita pelo grupo da Márcia. Explica o que foi a campanha. É assim, nós mandamos um questionário genericamente pela universidade para as alunas e coletando frases ditas em sala de aula por professores e professores. E agora está na segunda etapa que a gente está fazendo com os colegas das estudantes e dos estudantes. E chama-se Esse é o meu professor. E esse é o meu colega, né? E esse é o meu colega. Acho que pulou uma primeira, né? Ou começa aí? Vamos lá. Então, vocês meninas são mais lentas, só você não entendeu, então eu não vou explicar. Esse é do professor. Essa é do colega. Mulher é muito sensível para ser cirurgiã. É bom ter uma menina na sala que assim a gente tem o que olhar. Esse é colega também. A mulher não serve para matemática. Esse é colega e eu já ouvi muita matemática dizer que o professor também diz isso. Vejo que temos mais meninas do que meninos em aula, então eu vou mais devagar para vocês acompanharem. Professor, naturalmente. Achei que as mulheres não fossem conseguir realizar essa atividade. Isso também é professor. Isso ajuda a confiança da pessoa, né? Física? Então é licenciatura, né? E acho que só tem mais uma. Está achando difícil? Então vai fazer balé. Porque quem disse que é fácil fazer balé também, né? Você disse que na área dela, física, 5% são mulheres. 30% na graduação, 5% no topo. Então o que acontece? Quer dizer, isso deve ser parte do que acontece. É uma parte importante do que acontece. Como é que você conseguiu fazer todo esse estudo assim, você sendo mulher? Ah, é? Impressionante. Não, eu ouvi quando a gente publicou o artigo, não desse, do outro estudo. E era assim, era porque para coletar isso a gente precisa de muita gente para ajudar a expandir. Alguém olhou, nossa, seis autoras, se fosse um homem fazer sozinho. Pode botar a frase. Pode incluir. Não, é cotidianamente a gente ouve esse tipo de frases. E assim, ah, é uma bobagem, Márcia. É só uma brincadeirinha. Mas vocês imaginam de manhã à noite com essas mordidinhas de mosquito. Eu chamo mordidinhas porque é assim, uma depois outra, depois outra, depois outra. E assim, tu ouvir, isso tem estudos de viés que é assim, se tu ouve que tu não dá para matemática e tu tem que fazer uma prova de matemática, tu não sai bem. Porque assim, tu está convencido que tu não dá para aquilo. O primeiro obstáculo, tu diz, não, não é para eu estar aqui. Você não tem ideia do que entrar em uma sala e tu ser a única mulher em sala de aula. Tu já acha que, até os outros podem não estar percebendo o que tu acha isso, mas tu acha que não é. Tu é uma impostora. O que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. Aqui não é. E tem o desvio do foco do desafio. Ah, completamente. O tempo todo. E assim, tu é questionado o tempo todo. Ah, do teu lugar. Esse é o teu lugar. O teu conhecimento. Isso. Não é o... Ah, tu vai desistir. Daqui a pouco tu vai desistir. Essa percepção, quanto mais avançado na carreira é o professor, mais ele tem a percepção de que tu vai desistir. Ué? Por quê? Porque ele viu desistindo. Ah, então, por que eu vou gastar tempo orientando uma guria? Mulheres me disseram, eu não oriento mulher. Elas vão desistir. Por que eu vou perder meu tempo com isso? Então, tem... É uma coisa que escala. Eu brinco que... Não sei se vocês já ouviram falar de fractal, mas fractal é uma estrutura que, por exemplo, se ela tem cinco dedos e tu fizer um zoom no dedo, ele tem cinco dedos. Se tu fizer o zoom do zoom de um dedo, vai ter... Ela vai... Então, esse preconceito, esse problema de diversidade de gênero, não importa quanto tu suba na carreira. Ele vai ter, vai continuar e vai continuar e continuar. Não sei se vocês conhecem uma expressão que chama-se man explaining, que quer dizer um cara explicar pra ti aquilo do qual tu é especialista. Ah? É isso. E isso acontece sempre. Tá? Sempre. É uma coisa mais comum. Eu tô indo pra um evento e quando eu vou falar com um colega, ele diz, Marcia, tu fala sobre gênero, né? Já vou te dizer por que tem pouca mulher na física. Começa a me explicar e só fica ouvindo. Nunca eu leio um artigo de gênero, mas ele sabe tudo sobre por que tem pouca mulher na física e vem me dizer aquilo porque sabe que eu vou, nossa, eu vou ficar, uau, que cérebro. E quando você entrou na... Quando você entrou na... Quando você entrou na graduação de física, tinha... Quantas mulheres tinha na tua... De 40 alunos, nós éramos quatro meninas. E até achei uma foto nossa. Até a gente se encontrou de novo. Claro que só eu me formei. As outras estão maravilhosas fazendo outras coisas. Uma é médica. Mas as outras desistiram, então. Foram fazer outra coisa. Mas assim, tudo coisa assim. Foi ser médica, foi... Outras profissões estão subbem resolvidas, mas não queriam aquilo. Uma foi ser engenheira, foi ser economista, e ela disse, Nossa, depois que eu saí e fui pra um ambiente que tinha mais mulher, como é fácil estudar. Mas não é que a matéria... Economia tem... Pouquíssimo, mas não é 5%. Mas é muito maior. Mas assim, pra ela aquilo já era o céu. E assim, junto, ciência tem uma crença de que a gente não tem preconceito. Porque a ciência é neutro, obviamente. É meritocracia. Então, a gente se permite ser politicamente incorreto. Entende? Porque neutro, eu posso dizer isso, de que mulher não dá pra matemática, e achar que tem um argumento que leu em algum almanac da esquina, de que isso tem algum estudo que prova isso. Então, tem um processo aí que tenta justificar. Ou como um colega meu me disse uma vez, um colega de Harvard, mas não perguntou isso pra colega dele, perguntou pra mim, disse, Márcia, a física vive tão bem sem mulher, porque tu quer tanto que mulher venha pra física? Tu entende? Assim, essa percepção de que a gente tá bem, por que tu tá te metendo nesse assunto, se tá tudo tão legal como tá? E por que a diversidade é importante na física? Ah, mas é muito importante. Primeiro, eu disse pra esse colega, olha, número um, a física do século XIX, do cara sozinho, naquela torre de marfim, olhando para o céu, ou do mago, dentro do castelo, ela acabou. Agora a gente trabalha em grupos que são enormes, 500, 600 pessoas. O tipo de perfil de pessoa pra conseguir essa colaboração é outro. E mais, eu preciso de gente de todos os tipos pra conseguir fazer a descoberta científica. Isso tem estudos, de novo, estudos realizados pelas áreas sociais, que os físicos nunca acreditam nada, e que mostram que quando tu dá uma tarefa pra um grupo que tem diversidade, e o gestor da tarefa consegue juntar todas as pessoas e fazê-las trabalharem juntas, tu resolve melhor a tarefa. Então, isso é interessante, porque a gente vê muitas vezes a questão da igualdade de gênero sendo colocada apenas do ponto de vista da justiça, do equilíbrio. E o que você está colocando é o seguinte, existe um prejuízo para o conhecimento decorrente da falta de diversidade de gênero, de etnia, e tudo mais. dar um exemplo que não é da área de física, mas de biologia, a maioria dos medicamentos que são recolhidos do Food Drug Administration dos Estados Unidos são porque são remédios que não funcionam para a mulher, porque eles não foram testados nos pre-trials com mulheres, que isso que é uma visão de falta de diversidade. Tu entende? A ciência, ela até pode ser neutra, mas quem faz a ciência são pessoas, elas que escolhem o que estudar, como estudar, e que visões ter sob esse estudo. Então, quando tu consegue trazer a bagagem cultural das pessoas, é óbvio que vai ser mais eficiente. Quer dizer, o remédio, você está dizendo, o remédio é lançado no mercado, aí ele não funciona, é recolhido e não funciona porque não funciona em mulher, porque ninguém nem pensou em testar em mulher, é isso? pensar que tem uma diferença. Então, assim, tu pensar que, por isso, assim, a diversidade, ela traz lucro, nesse sentido, grupos diversos resolvem melhor os problemas. Então, a gente tem que estimular essa diversidade. Mas vamos esquecer por um minuto a eficiência do sistema. Vocês imaginem que, vamos supor, por alguma razão, a maioria das mulheres não descem para a matemática. Mas por que o meio é tão hostil para mulheres, aquela que dá para a matemática e que poderia resolver um grande problema de matemática vai ser afastada pela hostilidade? Esses dias, eu estava numa mesa com mulheres superpoderosas, super, assim, e eu nem sei porque fui parar naquela mesa, mas elas eram poderosas. Aí, lancei a pergunta, o que precisa para ser super na ciência? Ah, e elas vinham com um elenco de ser bem-falante, articulada, incisiva, ir atrás, viajar muito em tudo que é conferência, uma lista, assim, páginas e páginas. E aí, eu disse, gozado. No meu departamento, eu tenho um homem que nunca viaja, que mal consegue olhar no olho de alguém, não consegue falar meia dúzia de palavras, não é articulado, nunca vai em uma conferência e ele é o topo da carreira dele. Aí elas vão, ah, mas para homem é diferente. Homem pode ser socialmente disfuncional e fazer ciência. Não conheço nenhuma mulher socialmente disfuncional que faz ciência. Então, nós temos que ter tudo. Então, eu sempre estou oferecendo para minhas alunas a capinha de super mulher, porque se vai sobreviver, tem que ter a capinha junto. E você acha que esse estereótipo do cientista nerdão, de um geral branco, homem, você acha que isso também afasta as meninas da ciência? Porque eu fiz um teste com meninas de 12 anos e perguntei, ah, o que é que tu quer ser assim, futuro? Em média, essas meninas queriam ter carreira, queriam estudar, queriam fazer pós-graduação, as brasileiras estão ótimas. Mas elas queriam ter filhos, ser casada, ter uma vida social, fazer ginástica, tudo, tudo. Vocês que trabalham o dia todo, imaginam, ah, eu digo, ah, se eu fazer tudo isso. Com 12 anos, você acha que tá, já estavam pensando nos filhos, no casamento. Aí, eu perguntava, como é que vocês imaginam uma cientista? Ah, ela não se pinta, não é casada, não tem filhos. Então, assim, tu tem essa carga de que, pra ser cientista, tu tem que abrir mão de alguma coisa. E ela é reforçada pelas próprias cientistas, que ou são supermulher e conseguiram fazer tudo, ou tiveram que abrir mão de alguma coisa e acham, não, vocês têm que ser capazes também de fazer a mesma coisa que eu fiz. Então, tem esse peso que as pessoas não estão mais dispostas. As pessoas querem ter vida plena. Que bom que as pessoas queiram ter vidas plenas, porque eu preciso de cientistas de vida plena também, não só o nerd. Então, o jeito é mostrar vários tipos diferentes de cientistas que não sejam e... Que é o que eu faço. Quando eu dou aula de uma disciplina, eu trago fotos dos cientistas que contribuíram, pego homens, mulheres, aproveito pra pegar quando eles são jovenzinhos as fotos, porque pesa um pouco. As pessoas associam só com Einstein, já velho, mas até que novinho ele não era ruim, assim. Então, tem umas fotos... Ele era bonitinho. É, tem umas fotos bonitinhas, tá? Que tu olha, nossa, é cientista. Pera, depois escolhe uns pelo mundo que são... Já era espertinho. Já dá uma ajuda pras pessoas pensarem, nossa, não dá pra ser normal e ser cientista. E você, como é que você virou cientista? Você era daquelas crianças que explodia coisa em cozinha, eles não estavam lá. Eu acho que eu tive uma infância... Seus pais eram cientistas? Não, não. Eu fiz escola pública, meu pai era sargento da aeronáutica, minha mãe trabalhava cuidando da casa, porque a gente morava longe de qualquer coisa, porque era uma vila militar, que era outra experiência, porque ia ter o Brasil inteiro morando junto, porque militar vem de toda parte do Brasil. Mas meu pai era eletricista, combinação eletricista-militar, que quer dizer, gosta de consertar, mas precisa de ajudante. Então, eu era o ajudante. Aí, ele chamava... Ele deixava você ajudar. Primeiro ele chamava meu irmão, que era o mais velho, primeiro em comando, mas meu irmão esperto, avô, pai. Ficava lá, lendo o livro dele, fazendo o que ele queria fazer, e eu ia. E aí, eu comecei a ver como é que as coisas funcionavam. Eu perguntava, pai, como é que funciona o disjuntor? Ele abria o disjuntor, vamos consertar o disjuntor. Nossa, tem que grudar os fios, tem que grudar bem grudado, e eletricidade. E eu comecei a olhar aquilo, nossa, legal, é muito emocionante. Depois, quando eu fui para o colégio, chegou lá uma caixa de experimentos no colégio, e o diretor disse, Márcia, tu mora aqui perto? A gente já tinha se mudado para a frente do colégio. Aí, eu disse, tu não podia vir à noite para montar esses experimentos para a gente, de tarde, ter aula de laboratório? E eu, claro, eu venho aqui. Era uma época que criança podia andar à noite na rua. Eu ia de noite, ficava lá de noite. Na Vila Militar, eu imagino que não pudesse andar. É, era mais tranquilo. Aí, vinha o professor, assim, no colégio público, ou seja, tem aula à noite, e vinha e dizia, Márcia, monta isso aqui. Aí, saía e eu tinha que montar aquelas coisas. E eu me lembro que uma noite eu fui fazer um forno para secar as amostras, e aí peguei um tijolo, furei o tijolo, coloquei a resistência, fechei, assim, com uma camadinha, aquilo era para secar as coisas químicas que a gente estava fazendo. E quando coloquei na tomada, caiu o disjuntor do colégio. Aí, eu, castigo, vou ficar de castigo para o resto do mês, aí desliguei da tomada, abri a janela para tirar o cheiro, corri para o quadro, porque eu já sabia usar o quadro, torcendo que o disjuntor não tivesse queimado, só caído, né, abri, pã, coloquei de volta, voltei, montei, eu já sabia o que eu tinha feito errado, tudo que meu pai tinha me dito de fazer bem, trançar, se tu corta o fio e sobra só, porque cortou mal, apressadamente, fez um serviço porco, tu cortou e deixou só um fininho, aquilo aumenta muito a corrente que passa. E eu tinha feito isso, ah, mais grande coisa, né, e pum, deu curto. Aí, consertei, e quando o professor voltou, estava tudo funcionando maravilhosamente, até hoje o diretor não sabe, tomara que ele não esteja vendo, senão eu vou ficar de castigo por um mês. e eu disse, é isso que eu quero, eu quero essa emoção, não dá errado, tem que sair correndo, o que que foi? Mas você não virou eletricista? Não, mas é que aí tem outras influências, aí meu professor de física me dava outras tarefas, eu não sei, eu acho que ele era meio insano, porque eu tive que fazer um negócio de efeito fotoelétrico com uma bomba vácuo, que eu quase destruí o laboratório, com aquilo, mas eu dizia, nossa, física faz perguntas muito interessantes, né, e aí eu disse, eu quero ir para o lugar que eu achava na época, por favor, biólogos e químicos não se ofendam, mas que eu achava na época que fazia perguntas mais impacto, que eu conseguia entender as perguntas, tá, então eu disse, eu vou ser cientista, eu vou ser física para o grande desapontamento da minha família. Ah, é? Te ficaram triste? Porque assim, como eu tirava uma nota boa e eles sabiam que eu ia conseguir passar na universidade pública, que era a única que dava para ser porque a gente não tinha dinheiro, era uma esperança de tirar a família, então assim, a única coisa, minha família nunca foi para a faculdade, então, a nossa era a primeira geração. A sua geração é a primeira? Primeira geração. Então assim, eles tinham a esperança que a gente conseguisse alguma profissão de dinheiro, né? Então minha mãe, medicina, 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 mas eu não gostava daquela coisa de sangue, de pessoas, achava que não era a minha praia. Então, aí depois ela dizia a coisa bem, minha mãe é bem assim, old fashion, de machista, ela dizia, então pelo menos vai passear na frente da medicina, quem sabe tu casa com o médico. Também não rolou, também não rolou. Teu marido não é médico. Não é médico, e até hoje, é muito engraçado, porque ela tem, não adianta dizer, eu sou física, doutorada em física, eu sei consertar as coisas. Cada vez que eu vou para consertar a televisão, que ela fez alguma besteira, computadora, ela começa, não mexe, tu vai levar um choque, vamos chamar um homem. É terrível, é terrível. Você foi uma decepção, então, para os seus pais? Foi, até assim, vamos dizer, o momento que ela ficou um pouquinho mais feliz, foi quando eu ganhei esse prêmio, porque aí eu levei toda a família, meu irmão, foi assim, coisa bem pobre. O prêmio é entregue em Paris. todo mundo foi para Paris, ela viu a minha foto no aeroporto, minha irmã, a gente passeou, é super chique. Tem umas fotos enormes, imensas das mulheres que ganham o prêmio, espalhadas pela cidade inteira, inclusive no aeroporto. E assim, era um evento super chique. Você chegou no aeroporto, então, e estava a tua foto lá. Não é a saída, eu dei uma sorte, porque assim, eu saí do avião, estava a minha foto, e meu irmão é super, meu irmão é engenheiro, ele é super, ele fotografou assim, seis mil fotos, as fotos dele eram melhores, não comendo com a L'Oreal, do fotógrafo da L'Oreal. Ele competia com as fotos lindas que ele conseguiu, e ele já tirou, e ele gritava assim, para todo mundo sair do avião, é minha irmã, é minha irmã, minha família é bem assim, vamos dizer, aquelas coisas assim, de família de... Animada. Animada, a gente estava bem animadinho com isso. Menos o pai, o pai não gosta mais de viajar, ele não foi, aí a jornalista ligou para ele, a jornalista do... Porque eu saí, fui a única que saiu em um dos jornais, porque eles queriam fazer um trocadilho sobre a água, então apareceu, eles ligaram para o meu pai. E aí meu pai disse as coisas... Um jornal qual? Jornal francês? Isso, um jornal francês. Aí ele disse para a jornalista que falava português, que não, ela é muito ambiciosa, ela está sempre querendo ganhar as coisas, ela está sempre indo atrás, sempre é um meio negativo a família, mas fora isso eles são... São bem bons, assim. Mas ambição é fundamental, né? Para você ser cientista, você tem que ter uma ambição... Muito grande. Muito grande, uma confiança, uma ambição muito grande. E assim, sacrificar um pouco, né? De viajar, minha mãe sempre ainda pergunta, eu vou viajar, eu vim para cá, ela tem baile, tem uma festinha. Ela vai ficar triste porque não tem baile. Não tem baile, não tem baile. Mas esse momento que você optou pela física, você estava já no ensino médio? Isso, já estava no ensino médio. Antes disso, eu tinha milhões de ideias doidas, eu queria ser diplomata num certo momento da minha vida. Falei assim, nossa, comecei a aprender inglês, ganhei uma bolsa para estudar inglês, o que era raríssimo, mas aí o professor, ela teve pena de mim, e era professor do colégio, era professor do curso de... de inglês e eu ganhei a bolsa. O que foi assim, vou dizer, a gente tem que ter sorte na vida, essa foi uma grande sorte, porque é impossível ser cientista sem falar inglês. Então, aí eu aprendi inglês, o que não é... Diferente dos meus dois irmãos que não tiveram essa oportunidade, e isso ajudou muito, porque aí quando eu fui para fora, mesmo o inglês do que a gente quando sai a primeira vez não é a grande coisa, já conseguia me comunicar. Muito diferente dos meus colegas de faculdade que vinham das escolas boas, já tinham tido inglês por fora, sabiam o que era filosofia, falavam aquelas coisas sofisticadas que eu tive que ir aprendendo meio na marra, porque em escola pública não tem filosofia, e lá sei eu quem era, eles falavam, Max, Tocs, que eu disse, de comer ou de beber? Aí fui atrás, li, estudei, aprendi tudo. E quando você foi para fora, então você foi para estudar ou já foi para trabalhar? Não, aí eu fui fazer postdoc, e foi de novo sorte, Meryl, eu era casada na época, e aí começou o problema de dois corpos, que é assim, para onde a gente vai? Aí eu achava um lugar, ele não achava, ele também é cientista? Também era cientista, então aí eu disse, vamos fazer o seguinte, tu escolhe o lugar e eu me viva. E aí deu uma sorte, ele escolheu o lugar para qual tinha se movido uma pessoa muito importante da minha área, que tinha me conhecido quando tinha passado pelo Brasil. Então eu consegui o aceite de trabalhar com essa pessoa. E é uma sorte barra azar, porque essa pessoa tinha um aspecto muito bom, ele tratava todos os estudantes igual, não tinha diferença homem, mulher, vindo da América Latina, ele tratava todo mundo igualmente mal. Então era assim, eu sentia, sabe, quem passava, a gente quando ele fez 70 anos, fez um evento, parecia terapia de grupo. Nossa, o que ele te fez? Ah, ele me fez isso, ah, ele me fez aquilo. Mas assim, foi divertido, porque como eu já tinha essa coisa, escola pública brasileira de sobrevivência. Você já tinha sido bullying, já tinha acontecido tudo. Aí era um desafio, a gente implicava até hoje, é uma indicação um com o outro, ele estava aposentado, já velhinho, ele que me indicou para esse prêmio da L'Oreal. E era uma indicação, assim, ele me provocava com uma coisa, eu provocava de volta e a gente ficava nessa provocação que é super estimulante para a ciência. Aonde que era isso? Isso era na Universidade de Maryland, bem pertinho de Washington. E o teu marido também ficou estudando? Ficou um tempo lá. Isso é um problema também para as mulheres na ciência, não é essa coisa que você chama de carreira encaixada? É, isso foi um problema de tu ir encaixando, de achar emprego para os dois. Mas eu venho de uma época em que o Brasil ainda tinha conseguido encaixar. Aí a gente voltou e teve dois concursos na Universidade. Até hoje eu penso que era mais por ele, porque o orientador dele no Brasil era um cara importantão. E ele disse, a Márcia entra de brinde. Abriu uma vaga. Abriu uma vaga e eu me lembro que foi muito engraçado, porque aí eu comecei a fazer milhões de coisas, milhões, sempre fazendo milhões de coisas. Uma delas foi separar do meu ex-orientador e abrir meu próprio grupo, que era quase que proibitivo naquela época, quando o orientador estava no mesmo lugar. E deu um... O teu orientador lá na URGS. É, eu voltei para a URGS e aí o orientador queria que eu fosse... A URGS é a Federal do Rio Grande do Sul. Que eu fosse uma espécie de postdoc de luxo. Eu disse, não, eu não sou um postdoc de luxo. Eu sou a estrela principal da minha vida. Estou abrindo meu grupo hoje. Isso gerou um... Não pode, não pode, não pode. Deu um estresse institucional legal. Foi divertido. Anos de um pouco de luta. Então, eu era uma pessoa com uma certa visibilidade, às vezes até negativa, por causa desse aspecto de brigar pelas coisas. E isso gerava um certo conflito familiar. E eu me lembro que uma vez... Conjugal, você diz? É, porque ele dizia, tu não me conta nada o que tu vai fazer. Eu dizia, se eu te contar, tu vai contar para o teu ex-orientador e não vai ter a graça da surpresa. Então, vem para o departamento. Ela fez isso de novo. Ele também é físico. É, também é físico. Aí, aconteceu que um colega dele disse, não te preocupa, quando vocês tiverem filhos, ela vai sossegar. Aí, eu achei, bem, agora está na hora de divorciar. E ele te contou isso? Nós somos amigos até hoje, mas eu disse, não, está um estresse para ele, insuportável. Trabalhar no mesmo lugar que eu trabalho, sendo casado, não dá certo. Então, eu disse, não, vou procurar, eu tenho tantas pessoas, 200 milhões de habitantes no Brasil, deve ter uma outra pessoa interessante, igualmente interessante. Você trocou de orientador ou de marido? De marido. Aí, eu troquei de marido. Nossa, e o assédio na ciência? Uh, esse assunto é uma delícia. Ele, é assim. A gente não botou aqui as cartelas de assédio. Não, as cunhas, as cunhas, eles não colocaram. Não, vale a pena olhar o hashtag. Vem de novo com esse decote que eu te dou a... Ou, como aconteceu, eu, no meio de uma eleição de departamento, obviamente, vocês notam, eu sou muito articulada, eu, bem professora, bem novinha, consegui levar o departamento todo para votar no que os figurões não queriam. E aí, um dos figurões levanta, tu vem sempre com essa saia só no dia de eleição de departamento. Ou seja, ou no meio de uma discussão, discutindo, no meio de um evento, tem um evento em Santa Barba maravilhoso, tu põe por meses as pessoas que pensam a mesma coisa juntas, se matando. Na Califórnia? Na Califórnia. E aí, no meio de uma discussão, terminei a discussão, eu tinha ganho a discussão, um colega levantou, tu só ganhou porque teu perfume me atrapalhou. Então, assim, esses são os pequenos. Aí, depois vem a barra pesada, que é orientador, assim, pessoa que não teve adolescência e quando chega na faixa dos 40, 50 anos, acha que viraram Giannichini e começa a dar em cima das alunas se justificando. Adora justificar deles. Não, mas, Márcia, mulher gosta de homem mais velho. Eu disse, aham, eu vejo correndo atrás daqueles pobres lá da favela mais velhos. Não, não. E eu digo, e a responsabilidade deles, não, vamos dizer assim, não seguir esse desejo de ser o máximo. E acontece. E as meninas ficam quietas. Algumas têm coragem. Assim, hoje em dia, muitas vêm falar comigo. Porque aí eu vou falar com a pessoa. Dizem, cara, acabou. Você era diretor do departamento, não é mais. Não sou mais diretor do instituto. Mas, de qualquer modo, você é a pessoa que elas... Que sempre procuraram. Quando aparecia ou frase inadequada no departamento, ou... E mesmo em eventos internacionais. Teve um momento do mundo em que soltar... Uma certa parte do planeta Terra que estava trancada, ela caiu alguns muros por aí. E aí o leste europeu era terrível. E aí eles entraram na comunidade e se achavam... Eles eram o máximo como cientistas. Mas há uma certa confusão. As pessoas não têm espelho em casa para saber que uma coisa é ser máximo como cientista e outra coisa é outra coisa. Então o assédio... Muito, é muito. Vamos dizer assim, é forte. No leste europeu era... Era muito forte. Era muito forte. Os países do Hemisfério Norte já estão regulando isso. Uma menina faz uma denúncia. Aquilo é levado muito a sério. Aqui no Brasil, em outros países latinos, em outros países, não é levado a sério. Ela é culpada. Então, mesmo quando ela tenta denunciar, mesmo dentro da estrutura universitária, ela tenta denunciar, o processo é lento, é complicado e muitas vezes não chega a nada. Quando é que um processo poderia funcionar? Isso não estou dando sugestão para ninguém. É quando várias reclamarem da mesma pessoa. no momento que tiver um eu também no Brasil, nós vamos consertar essa situação. Mas nesse meio tempo, eu tento ir de caso em caso para esclarecer para as pessoas de que isso é muito dano. Porque a menina fica com dúvida, a pessoa fica com dúvida, sou eu que sou assim. Foi um engano, porque também tem margem, tem uma zona cinza do engano. Será que eu estou percebendo? Estou vendo coisas onde não tem? É muito difícil de tu provar. Mas vou dizer assim, qual é a prova para mim mais clara, e foi a prova na minha vida mais clara, é que quando tu não aceita o assédio, essa pessoa passa, que tem poder, passa a te detonar em qualquer comitê que ela tiver. Ela vai tentar te prejudicar. Isso tu tem como datar. Então tu consegue ver para trás o dano. E as pessoas vendo que isso acontece, elas desistem. As mulheres desistem. Elas olham, eu não quero ficar nesse lugar onde... E tem essa cultura do mal entendido. Ah, não, mas não foi isso, tu entendeu errado, não era isso. Mas, como tu dissesse, não, tu vai ficar o resto da vida sendo perseguida por aquela pessoa. Então a gente tem que conseguir rastrear, educar as pessoas para elas entenderem que está errado fazer isso, para elas entenderem que elas vão ter a tendência até psicológica de achar que aquela pessoa é incompetente e começar a perseguir. Então tem uma zona cinza e tem os perversos, que a gente diz no Sul que a gente só resolve com o joelhaço e vocês já imaginam o que eu quero dizer com isso. Mas o que você acha que predomina? A submissão ao assédio ou a desistência de continuar na... Não, eu acho que é a desistência. É a desistência. É, porque é duro, cara. Não é assim ficar... Porque ciência já é duro. Se tu ainda tiver que se submeter a uma pessoa com poder, não dá, perde toda a graça de ciência. Ciência é liberdade. Toda diversão de ciência está em tu fazer aquilo que tu quer. E ali, além desse tipo de assédio, que é o assédio, vamos dizer, o assédio sexual que eu estou falando, o assédio moral também é uma coisa que te faz submeter. Tu é o bom em fazer continha, tu é o bom em fazer a coisinha. Não, tu não pode ter a tua ideia. Tu não pode seguir a tua ideia. Tem frases aqui que dizem que é ótimo que a gente tenha uma mulher aqui porque agora ela vai organizar o laboratório. Então assim, tu ser colocada nesse papel que não é o papel protagonista em ciência, tu vai fazer outra coisa. Tem um monte de outra coisa que tu pode fazer na vida. A graça da ciência é tu ter uma ideia, mesmo que ela depois dê errado, é tua. E tu põe lá teste, tu descobre se está certa ou se está errada. Essa é a diversão. E tu vai tirar isso das pessoas? Não, não pode. Tu tem que ter liberdade para fazer ciência. Então a questão da representatividade também é importante. Se tivesse mais professoras para as meninas poderem pelo menos olhar para a frente e dizer, não, elas todas chegaram, então eu vou perseverar. e tenho com quem falar e tenho com quem me espelhar. Eu me lembro que uma vez eu estava em um evento e uma menina, Estados Unidos, Estados Unidos é pior os percentuais na área de física. Em termos de número de mulheres? Muito pior. Pior que o Brasil? Muito pior que o Brasil. Então eu estava em um evento e essa menina só era da área ali, eu era a única mulher mais, vamos dizer assim, jovem há mais tempo. E aí ela veio me perguntar, Márcia, eu vou dar uma palestra amanhã, minha primeira palestra, como é que eu me visto? Eu, uau, perguntou para a pessoa mais errada para fazer esse tipo de pergunta, eu digo, olha, te vestes como, tu te sentes confortável. Se tu gosta de usar jeans, olha os jeans. Se tu gosta de usar saia, usa saia. Não importa o que, as pessoas vão olhar que tu é mulher e vão te julgar porque tu é mulher e vão julgar um monte de coisas que não julgam dos homens. E você acha que a pergunta dela era por causa disso, tipo, disfarçar o fato de que ela é mulher? De que é mulher, porque essa, vamos dizer, esse foi o conselho que me deram quando eu era jovem há pouco tempo. Eu tinha recém-terminado o doutorado e ia apresentar no exterior. Eu tive algumas muitas sortes. Eu fui para o primeiro evento internacional e ganhei um oral, sendo muito jovem. Um oral é um... Uma palestra oral, que normalmente tu vai para a posta. Eles deram uma palestra oral. E duas coisas que depois vieram falar comigo foi uma professora dizendo, olha, tu não deve usar mais essas mini saias, porque isso mostra que tu é mulher. Uma professora que te disse isso. Isso, não brasileira. Aí eu olhei e disse assim, mas eu vou usar isso para tudo sempre. Eu quero ser mulher, eu não quero abrir mão dessa característica para a felicidade das outras pessoas. Então, eu vou continuar fazendo isso. E ela também disse, tu não deve usar, porque eu uso muito ilustrações do cotidiano. E tu não deve usar essas ilustrações do cotidiano, elas parecem coisas pouco sérias. Mas as pessoas em todas as salas entenderam o que eu estava falando, eu vou continuar fazendo isso, muito obrigada, respeito muito, mas eu acho que cada um no seu quadrado. Eu tenho, eu não vou desistir de ser eu, por causa da ciência. A ciência tem que usar o fato de eu sou eu. Entende? Ela é um presente. Olha a ciência, eu estou aqui. É isso, mas, Maurício, no caso do assédio, a gente falou muito do sexual, mas e o moral? isso, isso é mais comum, que é essa impressão de que tu não vais, tu não vais conseguir chegar lá, tá? Tu não tens essa capacidade de te surpreender com o fato de tu conseguir fazer bem a prova. Isso te deixa em dúvida. Assim, a menina, algumas frases ali, a menina faz uma prova, tirou nota boa, vou te olhar, na próxima vez, tu deve ter colado de alguém. Entende? Ou, ah, já sei, teu namorado te ensinou tudo que tu sabe. Então, tem... Mas aí ele, mas é um assédio moral que você está descrevendo em função de ser mulher. É. Mas tem outros, vamos dizer assim, vamos dizer assim, tu quer dizer, assédio moral em função de ser, de usar a outra pessoa, é isso que tu quer dizer? Isso é. É isso que eu quis dizer. Mas assim, isso é parte da estrutura de poder. Né? Usar, no sentido de usar a pessoa como instrumento para seu próprio lucro. Mas assim, o assédio moral, ele é muito presente no ambiente acadêmico? É. É porque assim, eu preciso ter números e ter dados, tá? Eu preciso chegar lá. Então, se eu tenho um perfil na minha cabeça do que é chegar lá, eu tento conseguir que a equipe faça aquilo que eu quero. Tá? Exatamente o que eu quero. Esses dias eu estava com um colaborador, ele vai se identificar se ele estiver ouvindo, mais grande coisa. E ele veio me dizer, meu grupo é muito livre, porque eu acredito que tu só consegue produzir bem se tu for atrás das tuas ideias. Então, as pessoas são livres para buscar, tem uma tese, mas se quiser, de vez em quando, sair e tentar uma outra coisa, eu deixo as pessoas tentar. Se elas não querem vir todo dia trabalhar, querem trabalhar em casa, elas podem trabalhar em casa. Tem que ter resultado, mas cada um na sua dinâmica. E esse colaborador queria que eu obrigasse, um colaborador muito mais jovem que eu, muito mais inexperiente que eu, veio me dizer, tu não pode deixar o fulano, ele tem que vir todo dia. Porque só vindo todo dia foi para essa pessoa que é uma pessoa tímida, que eu já vinha vindo fazendo trabalho desde a graduação, da pessoa ganhar autoconfiança, estar bem com ele mesmo, conseguir conversar com os outros. Ele vai lá, tu tem que ter o WhatsApp para eu te encontrar, onde eu quiser te encontrar. Tu tem que fazer isso, 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 sabe assim? Eu disse, cara, tira o maiozinho de couro e o chicotinho, porque não dá. não é assim. A gente tem que deixar a pessoa, se é melhor o trabalho vindo todo dia, ela tem que descobrir isso, não é eu que vou, ela fazer isso porque eu pedi, não pedi, eu ordenei que fizesse. Entende? Então, tem uma relação de tu vai fazer isso porque eu disse que era para tu fazer isso e não acreditar na ideia do outro. Isso é muito, é destruidor, porque, claro, é bom para mim, seria ótimo que eu pudesse recontratar todos os meus alunos que eu formei, porque eles vão ser meus escravos para o resto da vida. Eu não quero nenhum deles, eles sabem isso no meu departamento. Eu quero ir em outros lugares, fazendo a vida deles, é assim, uma vez um veio me dizer com lágrimas nos olhos, tu vai me abandonar quando terminar o doutorado, eu disse, vou, mas tu vai estar pronto para o mundo, vai ser ótimo. Então, tem essa coisa de usar o outro, que também tem, em firma, em empresa, tem em todos os níveis de relacionamento das pessoas, tu quer ser eficiente, tu quer determinar o que aquela pessoa vai fazer e tu põe papéis nas pessoas. Essa pessoa é a que vai organizar o laboratório. Como que é a junção do assédio moral com o publicar ou perecer? Bem, eu vou dizer, eu acho que a gente tem que lutar, eu brinco, nós temos que publicar, nosso grupo publica, tá? Ao mesmo tempo, nem todo, é um grupo, nota, é um grupo de pessoas, nem todas as pessoas andam no mesmo ritmo. E nós temos que aceitar isso. Mas todos, eu digo, eu sou monotessoriana, todo mundo é obrigado a se ajuntar. Nenhum dos meus alunos vai dizer assim, olha, eu preciso aprender a usar esse programa, tu me ajuda? Ele não vai pensar, não, eu tô terminando meu paper, eu não vou te ajudar. Não, eu te ajudo, mas quando todo mundo vai aparecer, trabalhou junto, se ajudou, tu multiplica. Marcia, tem uma pergunta aqui, a gente tem um minuto e vinte segundos para responder, que é como é que o Brasil pode agir para abrir mais espaço para mulheres em posição de liderança na ciência e na academia? Que tipo de ações políticas poderiam ajudar se um empurrãozinho institucional funcionaria? Eu vou dizer assim, tem várias coisas que a gente pode fazer, a primeira é ter secretarias de diversidade dentro das universidades, eu acho que todo docente e estudante tinha que fazer testes de viés inconsciente, estão prontinhos, a gente só tem que traduzir do inglês para o português, e quem não passar tem que fazer curso de viés inconsciente, zero, universidade, isso aí não precisa de governo federal, não precisa nada, nós, elas tinham que abrir licitação já para ter espaço de creche suficiente para todo mundo, não precisa ter dinheiro, eu estou dizendo ter o espaço, não tem um monte de restaurante, diminui um pouquinho o nome, a gente já emagrece e abre o espaço da creche, que pode ser paga, mas ter o espaço para ter essa opção, o que a gente tem que fazer é olhar, CNPq, CAPS, etc, abrirem os dados, que não estão abertos, que raramente estão muito bem discriminados por gênero, e ter a secretaria da mulher, quando que voltar, ela existir, porque ela agora está morta, enterrada, subterrada, e ela ter poder de entrar nos ministérios e dizer, tem gente, tem um percentual razoável na liderança, e a gente podia começar pelos ministros, não é? Está bom, então está, acabamos certinho no tempo, obrigada, Márcia. aí, olha, olha só, alguém tem que falar da cachaça. Avisar aqui para a mãe da Márcia que não tem baile, mas tem uma cachaçinha aqui fora para todo mundo, tá? Eu ainda tomo a cachaçinha. Não sei, porque não.